Música Na compra de um Marmitex ou marmita você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Um senhor de 64 anos procurou a polícia militar informando que estava na agência do Banco do Brasil na cidade de Guaxupé e não conseguia utilizar o caixa eletrônico, momento em que se aproximou um homem moreno de aproximadamente 50 anos que lhe ofereceu ajuda, sendo que o suspeito pediu para que a vítima digitasse a senha e a operação não foi realizada, quando o homem que estaria ajudando trocou os cartões bancários e saiu em seguida da agência. O idoso não soube informar se foram efetuados saques em sua conta, uma vez que só percebeu a troca dos cartões posteriormente, não sendo possível acessar a conta bancária para fazer a verificação. Música 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 Música